Música 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 Tô numa boa, tô aqui de novo Da que não sai, da que não morro Tenho certeza se é o meu lugar Caraca Tô numa boa, tô seguindo esperto Já não pergunto se tudo é certo E usei esse tempo pra me conversar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não vou chorar mais Volta uma boa, me passe É motivo pra comemorar Pois se não soube, eu soube, eu soube Mas eu tô rindo à toa Não tinha vida, minha filha não boa Mas o sorriso acho que vai melhorar E canta, mas me parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar La, 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 la Grimor, Gimor Cô, gimor Sinta, Música Amor Tchau, tchau, tchau Música Amor E